Qualificação profissional. Mais de 1.300 pessoas de 27 municípios pernambucanos se formaram nesta sexta-feira pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. É uma oportunidade de melhores chances no mercado de trabalho. João Maria, de 24 anos, foi escolhido como orador da turma de formandos. Após dois anos, ele concluiu o curso de automação industrial. Já aprovado em um concurso público, agora pode seguir a profissão do pai. Meus planos agora é que eu vou começar uma nova carreira nesse novo concurso. E eu estou me formando também no curso de engenharia elétrica, estou no quarto período agora. E meus planos é me tornar um engenheiro e trabalhar na indústria. Os cursos do Pronatec são gratuitos. Ao todo, 7 milhões e 500 mil pessoas já foram beneficiadas pelo programa, coordenado pelo Ministério da Educação. A expectativa é oferecer 8 milhões de vagas. Nós sabemos que o Brasil precisa de oferecer cursos, sem que a pessoa, muitas vezes, não podendo pagar, não consegue fazer. E aí você perde um talento, você perde mais um técnico, você perde um trabalhador que poderia ganhar mais, levar mais renda para a casa dele, para os seus filhos, para os seus familiares, e ele não consegue. Daí por que tinha de ser gratuito?